E aí qual que é? Como assim Catrina? A capital dos Estados Unidos é Nova York ou New York? Ah pega ele! E aí? Vai falar ou não? Não me buga não! Mas é a mesma coisa não é? Mas tem que ser um, vai chegar lá no americano, capital dos Estados Unidos é qual? Nova York ou New York? New York! Ué? É Washington? É Washington DC. Vai se fuder! É só horrível em geografia gente! E por que DC? E por que DC? Distrito com Lumen?